A verdade como ela é O hospital português está um lixo, está uma porcaria A saúde está precária, a saúde de construção do Coité está precária O básico para a população é a saúde, né? Hoje Coité está muito melhor do que em qualquer período que Coité teve Quando foi que Coité teve três hospitais? Eu vejo o candidato lá dizendo que vai construir um hospital, pelo amor de Deus Teriam quatro hospitais, Coité? Provavelmente quem fala de não criar um hospital aqui Ele quer aplicar a verba em outra coisa Coisa que ninguém fica sabendo o que, né? E acontece muito isso Eu quando fui questionar a casa de apoio e não sei o que Me disseram que não tinha Como lá me informaram que veio a verba do governo federal pra isso Eu perguntei, o que é que fizeram com a verba? Aplicaram em outra coisa, não disseram no que, né? Não vejo essa saúde aqui em Coité, não Como eles dizem que é a melhor saúde em Coité Porque eu vi o sofrimento que minha mãe passou lá no hospital Eu recebi uma mensagem no WhatsApp De uma enfermeira lá da UPA Confirmando, ó, fiz o teste rápido da sua mãe agora E ela continua positiva Quando eu cheguei na clínica que eu fiz o exame de sangue completo Eu peguei o resultado E o resultado tava lá O resultado não tava mais de Covid Ela já tinha tido contato com Covid Mas não mais transferia Já tava com anticorpos Então não tinha por que minha mãe tá internada na UPA Porque como é que uma senhorinha com 80 anos fica internada O certo era ter uma enfermeira, né? Pra cuidar dela, pra dar banho, pra trocar ela Só que não existia enfermeira nesse momento Aqui é no hospital, em Conceição do Coité Olha a situação, gente De um paciente querendo ir no banheiro Ninguém ia ajudar Em Conceição do Coité E a situação que eles vêm aqui de manhã Limpa aqui, ó Eu vou ter em toa, ó Na outra eleição Na outra eleição Não vou ter em toa É um absurdo isso Porque você vem atrás de Um respaldo médico E o que você recebe é isso aqui em Coité Fazer o quê, né? Eu não disse Isso é uma falta de respeito Olha esse banheiro Cadê o papel? Cadê o sabão? Rapaz, esse cara ganhar aí vai acabar com o resto de Coité Na verdade é um cara desequilibrado Ô meu filho, com o assílio já tá ruim Imagina com o Danilo Com o Danilo vai ficar pior Ele é um professor pro animal Não pra gente Eu me envergonharia De voltar no cara desse É uma coisa que precisa melhorar E esperamos que com o Marcelo Uma coisa melhore mesmo Eu acredito nisso Porque ele é um homem de visão Com certeza vai melhorar Coité vai voltar a crescer Porque o Marcelo é capacitado O Marcelo vai ser o melhor prefeito da Bahia Saúde em primeiro lugar, minha gente Depois disso, com o trabalho A gente consegue tudo na vida E é isso que eu vou fazer A partir de 1º de janeiro de 2021 Priorizar a saúde Pra que essas pessoas não precisem mais Passar por tantas humilhações Quando precisarem ser assistidas Nós vamos construir um novo hospital municipal Moderno, totalmente equipado E com diversas especialidades Vamos implantar o programa Fila Zero Pra consultas, cirurgias e exames realizados Em Coité, nos distritos, minha gente Nós vamos garantir atendimento com serviços básicos De urgência 24 horas Vamos ampliar o número de agentes de saúde da família E agentes comunitários de saúde Melhorando a cobertura do município Que ainda é muito ineficiente O futuro já chegou em Coité, minha gente Com seu voto no 25 E o cidadão coitense vai ter muito mais dignidade na saúde Vote consciente Vote 25 Tá chegando a hora Agora eu quero falar com você Que já sabe o que vai fazer com seu voto No dia 15 de novembro Você vai escolher o melhor pro seu futuro E pra qualidade de vida da sua família Você vai escolher entre continuar Com a saúde desumana e irresponsável Como é com o PT de Danilo Ou avançar Crescer muito mais com Marcelo Cuidado com o seu voto Pense bem no que você vai fazer com ele Se você vacilar Que já tá ruim Pode ficar muito pior Confie Confie no novo projeto de governo Pra coité crescer muito mais Vote Marcelo Prefeito 25